Blah, 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 blah É isso aí galera, estamos de volta com o nosso desenho de hoje aqui pela TV Sol Recebendo o Marcelo Del Souto, que é empresário e químico aqui da nossa cidade Mas antes de continuar o papo com ele, eu vou dar um recadinho pra vocês Falar aqui do nosso grande parceiro, da Beijar Veículos E assim, se você está pensando em comprar um semi novo e tá procurando qualidade, procedência, garantia, você tem que passar lá na Bejar, porque você vai achar as melhores opções em seminovos. Pra você levar o carro novo aí pra sua garagem, ó, já começa 2019 aí. Aproveita que tá começando o ano, já troca de carro, compra seu primeiro carro, lá vai dar um bom negócio. Roda o VT. Tá chegando a hora de seminovos, super seminovos aqui na YouTube, é no Bejar, vem, Cris, vamos começar com esse lindo carro, olha que maravilha, é um Corolla XEI, ele é 2014, completasso, com multimídia, 2.0, vem pra cá porque cabe na garagem e no seu bolso. Só 58,900, traz seu carro, faz uma troca com troca, eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio com o Rodrigo e com o Vagnão. Quer mais um carro agora, o queridinho do Brasil, tá aqui um Uno Vivace 2014, completasso também, 1.0, só 25.900, um carro, tá muito bonito, meu, carro em filé, aqui só tem filézão, gente, não é Chorrascaria, mas é filé. Quer mais um carro? Vamos pra cá agora, mostra isso daqui agora, Gabriel. É um Palio Active 2017, também completo, carro muito bonito, é a cor do mercado, carro branco, vende fácil, compra fácil também, só 36.500 reais. É maravilha no Bejarvex, que tem também um outro carro lindo, bonito, tem que vir correndo pra cá, não pode perder negócio, hein? Olha aqui, um Peugeot 208, completo, 1.5, 2014. Só 30.900, só 30.900 aqui na Avenida Visconde de Indaiatuba 501. Visconde de Indaiatuba 501. E você tem uma frota inteira de carro pra você escolher o modelo que quiser, qualquer modelo que cabe no seu bolso. Bejarvex, veículo, sua opção em carro, zero quilômetro, tá aqui, vem correndo pra cá. É isso aí, gente, vocês viram que lá na Bejar tem um atendimento super especializado, uma variedade enorme de veículos super conservados, com a garantia, com qualidade que você procura, com procedência, que é fundamental quando você vai comprar um seminovo. Então, passa lá na Bejar, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Bejarvex, recado dado, voltar pro papo aqui com o Marcelo Del Soto, pra quem perdeu o primeiro bloco, perdeu um pouco do nosso papo, sobre a importância da memória olfativa, de como ele desenvolveu isso pro marketing, e de como ele tem inovado com produtos. A gente falou desse produto pra barba, que aliás me presenteou, muito obrigado pelo presente. E eu tô sabendo que na linha de aromas, vocês estão inventando umas coisas diferentes. Tem perfume inspirado na cachaça brasileira, em vinho, em cerveja, conta um pouco disso pra mim. Buscando essa criatividade, a gente tá com esse intuito, hoje nós somos certificados, inclusive, internacionalmente pela LAC, com divulgação em 178 países entre 5 continentes. E também somos reconhecidos, como 2017 e 2018, como a melhor empresa do empreendedorismo no Brasil, como empresa de referência nacional ao empreendedorismo no Brasil, pela ANSEC. Que legal, cara. Então, uma satisfação muito grande. E com isso a gente vem usando a imaginação, né? Tem que usar a criatividade. Brasileiro é mais ou menos assim, né? Tem que usar a criatividade. Tá no DNA brasileiro. Então, a partir disso aí, além do marketing olfativo, nós acabamos criando algumas fragrâncias diferenciadas, como essa do cachaça. É um perfume exclusivo que nós temos. E esse perfume, por incrível que pareça, tá fazendo sucesso lá fora. E, além disso, a televisão japonesa também, que é a NHK, veio fazer reportagem conosco também por causa desse perfume. Foi muito interessante. Que legal, cara. E aí, nessa linha de perfumes diferentes, né? Criamos a linha Drink, que criamos agora também o perfume inspirado no vinho, que é um perfume inspirado na uva máxima da nossa região, né? Só que uma versão feminina, que as mulheres estão adorando. Temos um perfume também que foi inspirado na Amazônia brasileira. Inclusive, ele chama Synthese, né? E, automaticamente, ele foi reconhecido lá fora também. Ele foi aprovado em mais de 40 países lá fora, com mais de 90% de aceitação, entre o público masculino e feminino. Criamos também agora um perfume, esse já nós estamos com ele aqui em andamento. A próxima novidade que a gente vai estar lançando é o perfume de cerveja, inspirado na cerveja, que é aquela cerveja dos monges, né? Desde 1806 é feita a mesma cerveja, ela tem um cheiro bem atípico e ficou um perfume sensacional. Lógico que a gente acaba fazendo as pesquisas de mercado antes de fazer qualquer lançamento, né? E a aceitação está sendo tão grande que o pessoal está querendo comprar o perfume antes mesmo de nós lançarmos, né? Que legal. Está sendo bastante interessante. Você tem tido um reconhecimento, inclusive, em diversos países, né? com o trabalho de vocês. Sim, graças a Deus. Você tem produtos de produtos que estão em mais de 40 países, é isso? Sim, na verdade nós temos divulgação em 178 países, né? Caramba! Que é lá, que é o Instituto Latino-Americano de Qualidade, né? É um instituto de máxima... É o mais patamar em termos de instituto a nível mundial. E estão ligados diretamente à ONU, onde nós fazemos parte também como membro. Que legal! Então, é um trabalho de seriedade, honestidade, integridade, sustentabilidade e, principalmente, qualidade. Isso faz uma diferença, né? Você me falou de algumas ideias aí que vão ser colocadas em prática agora em 2019. Sim. Que é, primeiro, da venda diferenciada que vocês montaram. Sim. Na verdade, o que acontece? Nós queremos fazer parte da sustentabilidade do Brasil e, realmente, buscar uma melhoria de vida para toda a população brasileira, né? Então, esse projeto já... Isso é parte social, de sustentabilidade. Exatamente isso. E identificamos o seguinte. Você pode, hoje, fazer parte do nosso projeto, né? Todo mundo pode fazer parte de... Que é um conceito totalmente diferente, que nós chamamos de EIFG. Que é uma estrutura inteligente de formação de grupos, né? Então, como que ela funciona? A pessoa, ela pode se afiliar à nossa empresa com valor muito baixo de adesão. E, partindo desse princípio, né? Ela tem 50% de desconto. De dar compra de produtos. De dar compra de produtos, né? Com isso, ela pode trabalhar para autoconsumo, porque o pedido mínimo mensal para ter esse direito é de R$60,00 apenas. Que é muito pequeno. Super baixo. E, automaticamente, ela pode pegar o produto e pode revender. Ela ganha 100% de lucro. Que legal. E tem o conceito também de, cada vez que ela trouxer uma pessoa indicada, ela vai estar com essa pessoa afiliada a ela e ela vai estar tendo as remunerações em cima do que a pessoa consumir ou em cima do que a pessoa vender, né? E nós fizemos uma distribuição de lucro, sem pegadinha, sem nada. Literalmente é isso. Então, nós limitamos o ganho, inclusive, Roberto, você tem noção, em R$120,00 mensais. Que legal. Por quê? Em algum momento a pessoa vai alcançar isso, porque a estrutura, ela não... Sim, principalmente quando for entrando mais gente, né? Sim, exatamente. Porque ela não tem estrutura ali. Conforme as pessoas vão indicando, vão sempre caindo embaixo de alguém. Então, com isso, você vai aumentando de uma forma simultânea e espontânea também os seus ganhos. Então, isso fortalece bastante a sociedade que vai fazer uma melhoria de vida de muitas pessoas aí, com certeza. E a outra novidade de 2019, é? São os perfumes para bolso. Esse é sensacional. O nosso produto hoje é um produto, é um parfum realmente, não é? Então, você passa ele na pele, ele vai ficar o dia todo, você toma aquela ducha, ele vai estar suave, obviamente, mas ele permanece lá ainda. Então, são fragrâncias que nós temos aí de 50ml, que ela tem uma boa durabilidade. Então, como nós estamos com esse projeto agora, né? É importante também de ter a facilidade das pessoas fazendo a aquisição. Então, nós estamos lançando perfumes de bolso, né? Personalizados de 15ml, vão ter todas as fragrâncias lá. E automaticamente a pessoa pode consumir um produto desse por 50% de desconto. Ou seja, um preço final 30 reais, com 50% ela compra por 15 reais. Você não encontra um parfum em lugar nenhum do mundo por 15 reais. Com qualidade não. E quem quiser conhecer mais, quem quiser saber, quem quiser entrar em contato, qual é o caminho mais fácil? Então, nós estamos aqui na cidade de Neto, um showroom, tá? Como é uma loja de fábrica, nós não ficamos abertos todos os dias ao público. Nós abrimos apenas as terças e quinta-feiras ao público, durante o horário comercial e sábado das 10h ao meio-dia, tá? Mas temos outras unidades também espalhadas pelo Brasil, né? Temos o estado do Paraná, por exemplo, Curitiba, Ponta Grossa, entre outras. Nas redes sociais, internet, como é que acha? Sim, exatamente isso. Então, você pode identificar também no nosso site, que é smelloforgance.com.br, ou nosso Facebook, que também é smelloforgance, que você pode localizar também todos os nossos produtos, nossos trabalhos, nossos projetos, enfim, todas as novidades. Muito legal, Marcelo. Feliz de saber que nós temos uma empresa dessa aqui na nossa cidade. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado pela sua visita, obrigado pelo presente, depois eu te dou um feedback do resultado, mas tenho certeza que eu vou gostar. Desejo um 2019 aí de muito sucesso para vocês e de muito trabalho também, porque sucesso precisa vir com o trabalho junto. Amém a todos nós, Roberto. Obrigado, obrigado, viu, Marcelo. Obrigado a você, Roberto. Obrigado a todos. Obrigado a todos.